Meu torto anjo da guarda Que andas sempre amotinado Não despetalei teus sonhos Porque me tens algemado Ah, meu anjo, a rua a seros Porque brincas de soldado Porque me fazes a guerra E armas, o bote errado Porque havias as garras Arcanjo despudorado Lançando cem mil amarras No mais mil cas do pecado Permanente prisioneiro Da tua própria ambigüidade Mentes com tanta franqueza Que acreditas ser verdade Que os anéis de Saturno Cabem em teus dedos pequenos Teu sonho é vestir a lua Com uma camisa de Vênus As tuas lanças de fogo Podem fazer-te assassino Não serei teu carcereiro Porque serás imagino Permanente prisioneiro Permanente prisioneiro Permanente prisioneiro Permanente prisioneiro Permanente prisioneiro Permanente prisioneiro Que acreditam Que acredita em ser verdade Dizem que os anéis de Saturno Cabem em teus dedos pequenos Teu sonho é vestir a lua Com uma camisa de Vênus Dizes de os anéis de Saturno Cabem em teus dedos pequenos Teu sonho é vestir a lua Com uma camisa de Vênus Diz de os anéis de Saturno Diz de os anéis de Saturno